E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como baixar as suas fotos do Google Fotos no computador. Então, nós vamos acessar a plataforma do Google Fotos aqui no seu computador ou notebook e vamos salvar as fotos que estão no seu backup para a sua área de trabalho, tá? Então, você vai abrir aí uma nova aba no seu computador, vai logar aqui com a conta que você utiliza no Google Fotos, tá? E você vai clicar nesse ícone com os pontinhos Google Apps. Ok, agora você arrasta a bolinha do seu mouse até aparecer o Fotos, tá? Como um aplicativo aqui. E a gente vai acessar ele e ele vai abrir aqui todas as suas fotos do Google Fotos, né? Que você tirou recentemente. Então, o que você vai fazer é entrar na foto que você quer salvar, por exemplo, escolhi essa aqui. E você vai clicar nos três pontinhos na lateral. Agora a gente vai ter a opção de fazer o download. Você vai salvar onde você quiser na sua área de trabalho. Salvou. E aqui é foto, tá? Então, é um procedimento muito simples de ser feito. Se você quiser fazer isso com mais fotos, o que você vai fazer de diferente é só selecionar primeiro todas as fotos que você quer salvar e depois salvar elas como arquivo na área de trabalho, tá? Então, é bem simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?